O trânsito tá pesado aqui, ó o baldão Puxou, rep solzinho aí E aí, e essa moto aí, top hein, da hora, bora dar uma acelerada Dá uma esticadinha, né, porque o trânsito não vai ajudar não, né É, mas tá complicado, mas é que eu vou fazer É, top, né, bicho Pesado, aí sim, outra nova aí atrás, aí, ó É, mano do céu, uma menina no Ré, pessoal Será que ela vai esticar? Falou que esticar, né, não sei Vai, eu já vi ela Eu vou até fechar aqui Olha ela ali Eu vou passar por aqui Tá puxa Não sei se ela vai pegar pela via mangue E a pilota, viu Caramba, eu queria muito que o trânsito tivesse livre, velho, pra dar uma esticada Cadê? É, ruim demais a gente ficar no trânsito assim Aqui dá, aqui dá Cadê ela? Olha ela ali Ela veio ali, meu parceiro Vou chamar ela pra via mangue Chamar pra via mangue Tá puxa, bicho A menina do Tóquio, rapaziada Cadê? Tá gravando, não sei se ele tá gravando Tá, tá gravando Que só, bicho Eu vou chamar ela pra via mangue Ei! Bora, bora Pegar a via mangue Bora pegar a via mangue Ela vai Tchau! Mano, muito bom Faz tempo que eu não acelerei, rapaziada Faz muito tempo É só assim, ó É, é, meu parceiro Curvas fechadas e tudo mais Trânsitozinho tá ruim E ela veio atrás Caramba, com a Rapson no corredor Vai via mangue Essa pista aqui É porque é que tem uma lombada eletrônica Não vou nem esticar muito Boa, aí sim, é Obrigado O trânsito tá aqui Olha isso Não dá nem vai esticar, bicho Puxa, mano Tô vendo o negócio balançando ali Viu o negócio balançando, rapaziada A moto dela É sério Deixa eu ver ele lá Olha lá, lá embaixo Peraí, vou esticar um pouquinho aqui Caramba, bicho Ela corre muito, velho Calma Tô vendo ali É o negócio Acho que é a carenagem dela Vou avisar ela Mano, e essa moto tá ruim A minha moto Comecei a avisar ela Da carenagem, rapaziada Acho que a carenagem A carenagem soltou Ei, ei, ei Ei Que bosta Ela tá ouvindo, mano Ah, que bosta, velho Olha Tá solta aí tua carenagem Tá solta aí Tá solta, ó Bora encostar ali pra Pra ajeitar Ali, ó Tem uma partezinha que dá pra dobrar Ali Aí, ó Eita, aí, ó Tá, pô Aqui, ó Dá pra encostar aqui Tu viu isso? Tudo bom? É Ó, tá assim, ó Mas acho que foi só o encaixe, né Acho que dá, hein Tá quente, viu Aí, só encaixar aqui E encaixar embaixo É encaixe só Eu acho que Eu acho que com calor Com calor Mas Mas segurou Mas depois tu vai no mecânico Ei, mas foi massa Parabéns Tu desenrola muito Aí na moto Olha, pega Como é teu nome? Kauane Como? Kauane 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 Pega aí o meu Instagram Porque aí qualquer coisa Eu tenho um canal no YouTube Eu tô gravando Deixa eu ver Tava gravando É, eu tenho um canal no YouTube Não sei se eu posso postar Pode Pega aí É Tom Miller T-O T-O-N-H T-O-N-H Underline Miller M-I-L-E M-I-L-L-R Ah, eu sou rosinha Então, já tem um tempo já no canal Aí eu vou postar o vídeo lá E quando eu postar Eu te mando Tá bom Ei, mas foi top Acelerada Top Tá indo pra onde? Tá indo pra academia Tá indo Beleza Pra academia Top Vai, tamo junto, hein A gente se fala Caramba Bahia do toque, viu Você tá doido, rapaziada Alero e cachezinho da Karenagem Só A mina é desenrolada Viu Desenrolada, véi E logo na Repsol Um trânsito desse Vai esticar assim Parabéns, parabéns Caramba É, tá bom Não dá nem pra brincar mais Esse trânsitozinho tá Olha como tá Eita, poxa O carro bateu ali É, não O cara O cara bateu ali, bicho Olha lá Mas foi agora não, né Do nada O cara subiu aí E olha que tem um radar aqui Foi agora, bicho Caramba, bicho Pô, senhora Que bateu ali É, esticar Cada coisa que acontece Tá, é logo Isso aí, rapaziada Finalizar o vídeo pra vocês aí Tamo junto Deixa o like, é nóis Ah, vai no meu Instagram, hein Instagram eu tô postando várias coisas Fechou? Tchau 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 Tchau